Mário Celso Petralha pra mim é o grande dirigente da história do futebol brasileiro, tá? Eu acho que quando o cenário do futebol brasileiro realmente parar de vir o Petralha carrancudo, o Petralha antipático e começar a ver o Petralha dirigente, os feitos do Petralha, a gente vai ter até tema de filme. Eu não duvido que daqui a alguns anos a gente tenha o Petralha como tema de filme. Recentemente saiu o podcast, né? Um jornalista, Felipe, acho o nome dele, acabou produzindo, ouviu algumas partes bem interessantes, indico, ficou bem legal. E o Petralha é muito exaltado nesse universo atlético, porque tudo que o Petralha prometeu em algum momento teve fundamento. Petralha prometeu, por exemplo, um título brasileiro num intervalo bem menor do que acabou acontecendo, prometeu briga por títulos, prometeu relevância, prometeu estádio de Copa do Mundo. Então, assim, a palavra de Mário Celso Petralha, eu acho que ela é inquestionável, inquestionável não porque eu não gosto desse termo, mas ela tem muita credibilidade. Eu acho que é inegável. Tanto que, pra mim, é um dos poucos casos de um diretor, dirigente, presidente, enfim, como vocês quiserem definir o Petralha, que ele dificilmente pode ser questionado pela torcida do Atlético. Por tudo que ele fez, por tudo que ele entrega, por tudo que ele conseguiu potencializar o clube. Basicamente, Mário Celso Petralha, ele pegou um clube X e multiplicou esse clube por quantidades infinitas de X. O torcedor mais antigo do Atlético, o torcedor mais experiente do Atlético, e se tiver algum vendo esse vídeo, vai saber que eu estou falando com ele, ele não imaginava que o Atlético poderia alcançar o nível de clube de futebol que ele conseguiu alcançar. Um clube que briga por títulos, que ganha de boca, que ganha de river, que chega em finais de Libertadores. Isso parecia irreal, mas virou uma realidade graças ao Petralha. E eu acho que pra começar esse vídeo eu precisava exaltar o Petralha. Porque é um vídeo que vai descredibilizar um pouco o que foi dito pelo Petralha em relação ao ano do centenário. E esse ano do centenário eu acho que vai ser muito polêmico, porque ao mesmo tempo que todo mundo sabe que é importante, eu tenho medo de virar uma bomba relógio. Da pressão ser tão grande e do Atlético querendo ou não, não dar conta desse ano do centenário. Porque é algo forte, algo pesado, é algo que vai pressionar, sabe? Mas o Petralha ele prometeu o título mundial até o centenário do clube e tudo mais. E pra você ser campeão mundial, até onde eu sei, não tem outra fórmula simples ao não ser campeão da Libertadores. Tem agora a questão de classificação via sul-americana e tudo mais, mas acho que isso no final das contas acaba sendo uma bobeira, questão de ranking. Você tem que ganhar a Libertadores. Então assim, o Petralha ele prometeu algo que dificilmente vai ser cumprido. E o próprio Petralha sabe disso, gente. O próprio Petralha sabe que não vai dar pra ser campeão mundial nos próximos anos. Primeiro, pelo cenário do futebol mundial como um tudo. Cada vez mais a gente tem novos centros aparecendo, como é o caso do futebol árabe, e você tem o futebol europeu se distanciando do futebol brasileiro. E o segundo, cara, a questão de pandemia foi muito clara. A questão de um Atlético dando uma pausa nos investimentos em dois anos relevantes da história do clube, como foi 2020 e 2021, são fatores que o Petralha sempre traz à tona, mas mais importante do que isso. O Atlético, ele deu uma desorganizada. E eu não tô falando que o Atlético, ele deu uma desorganizada de agora. Eu tô falando que o Atlético, ele deu uma desorganizada desde 2021. O Atlético, ele... Vamos fazer um recorte desde 2021 pra vocês entenderem o meu ponto. E a partir daí acho que a gente vai poder desenvolver melhor. Mas não se esqueçam de apostar na KTO utilizando o código 3 pontos e me dar essa moral. E óbvio, o like, tudo é muito importante. O Atlético termina em 2021. Finalista de Copa do Brasil, independente do que aconteceu naquela final, mas finalista de Copa do Brasil, campeão de Copa Sul-Americana, com uma projeção de investimento interessante, que finalmente o clube iria investir. E 2022 seria um ano de projeto. O Alberto fica, alguns reforços relevantes chegam, o Atlético faz mil mudanças na sua diretoria, Carlinhos Neves, Fernando Yamada, Ricardo Gomes. Poucos desses conseguem ficar dois meses do clube. Trabalho do Alberto não engrena como o Petralha imaginava. O Atlético tinha riscos sérios de cair na Libertadores, estava mal no Campeonato Brasileiro. Começo de 2021 muito difícil. Perda de título estadual pro Coxa antes da final. Perda de Recopa Sul-Americana pro Palmeiras de uma maneira frágil. Caso Marcinho, uma polêmica pesada. Questão do Carilli. O futebol brasileiro que sempre exaltava o Atlético pela capacidade de gestão dele. Começava a criticar e percebia que talvez o clube nem fosse tão organizado assim. Aí chega o Filipão, né? O Filipão impacta muito o mental dos jogadores. Cara, vamos trabalhar com o Filipão, vamos trabalhar com o Filipão. E dá certo durante um bom tempo até que o Atlético chega na final da Libertadores. Eu acho que a classificação contra o Palmeiras foi um ponto muito importante pra história do clube. Um dos jogos mais importantes da história do clube. Mas um ponto muito importante também de queda, de falta, de tesão ali dos jogadores, da comissão. Não sei porquê. Futebol do time desanda. O Atlético chega numa final de Libertadores vindo de uma série de derrotas. Vindo de uma série de insucessos, empates frustrantes. Não se prepara o suficientemente pra aquela final de Libertadores. Isso é importante também a gente dizer. Perde o título. E se classifica pra última rodada pra Libertadores e tudo mais. Começa 2023 com a sucessão de um trabalho que não vinha bem. A sucessão de um trabalho que não agradava o torcedor. Não agradava os jogadores, mas beleza. No começo pareceu diferente, mas depois voltou a um senso comum insuportável. O excesso de chutões, o excesso de covardia, a falta de coragem. O Atlético vai tocando do jeito que dá. Até vai bem na Libertadores, acho importante dizer. Tem bons momentos no Campeonato Brasileiro, muito mais em relação a resultados do que desempenho. E no final das contas, o clube perde o Filipão. Fica sem diretor de futebol. Wesley chega, tem até algum impacto tático, mas o clube não consegue os resultados que imaginava. Acumulando algumas eliminações, inclusive contra o Bolívar, que foi vexaminosa. Foi um vexame absurdo. E no Campeonato Brasileiro o time não consegue decolar, mesmo não estando nas Copas, que era algo que o Atlético sempre se apegava. O Atlético não decola no Campeonato Brasileiro porque não está nas Copas. Então, desde 2021, parece que o Atlético não sabe o que fazer. Que as coisas foram andando certo e o Atlético não sabe como. Que o Atlético não soube lidar com o elenco mais encorpado. Que o Atlético não soube subir o nível. Porque quando o Atlético ainda estava no nível sul-americano, parecia que as coisas estavam muito mais certas. A impressão que dá é que o Atlético deixou de ser um time de sul-americano. Para ser um time de Libertadores, para ser um time mais relevante. Só que o clube ainda está entendendo como. E talvez esse processo demore. Mas esse processo está desorganizado. E essa desorganização do Atlético hoje, ela vai fazer essa promessa do centenário ser uma promessa adiada. Com certeza adiada. Porque primeiro, o clube precisa se organizar. A prioridade do Atlético não é olhar o Mundial. A prioridade do Atlético é olhar o diretor de futebol. É entender se vai continuar com a Esdia Carvalho. É tentar montar um elenco menos brecha. Essa tem que ser a prioridade do Atlético. Entende? Não Mundial. Porque já são duas temporadas que as coisas acontecem no aleatório. Em 2021, eu vi a organização, eu vi uma ideia, eu vi um time compatível às ambições. Eu via, querendo ou não, até acreditar no treinador, os cargos preenchidos. Seja com profissionais bons ou profissionais ruins. Mas os cargos preenchidos. Hoje o Atlético não tem diretor de futebol. Cadê o nosso William Thomas? Ah, mas é o Matos. Não é o Matos. O Matos está para assumir o cargo de CEO do clube. Então, assim, parece que o Atlético entrou numa rota caótica. Que ele não está sabendo sair. Tem bons jogadores. Tem estrutura. Tem um grande estádio. Tem, querendo ou não, dinheiro. Tem bons profissionais. Tem bons profissionais na diretoria. Só que o comando do futebol do Atlético parece vazio. O comando do futebol do Atlético parece sem rumo. O Atlético, depois da saída do Filipão, não teve uma conversa. O que a gente vai fazer agora? Simplesmente as coisas vão acontecendo. Via Petralha e via Matos. Falta o cara técnico. Falta o cara para pensar futebol. Falta o cara para pensar como o Atlético vai ter que sair jogando. Falta o cara para pensar como o Atlético vai pressionar. Falta o cara para pensar que se o Wesley não der certo. Esse cara é muito importante no clube. E a gente está ignorando isso. É uma pena. Porque eu repito. O Atlético, ele deu um salto maior que a perna. O Atlético achou que ele sairia de um clube foda de Sul-Americana para um clube que brigaria anualmente pela Libertadores. Ele até podia fazer isso. Mas você tem percalços quando você não está preparado que eles são muito maiores do que realmente são. Como é o caso do Bolívar. Então, o Atlético ainda precisa se tornar esse clube foda de Libertadores. O Atlético chegou no topo e sentiu o gosto. O topo sentiu como é gostoso. Mas primeiro, tem que se classificar para a próxima. Se não se classificar para a próxima, vai ser mais um momento complicado. Mais um momento complicado. Apesar de eu achar que se em 2024, no ano do Centenário, a gente focar 100% do Campeonato Brasileiro, não seria algo ruim. Mas o torcedor está acostumado com o Libertadores. O torcedor gosta de Libertadores. Acho que não seria legal tirar isso do torcedor do Atlético, sabe? Mas o resumo do vídeo é que o Atlético precisa se organizar. Antes de voltar a sonhar alto, o Atlético precisa se organizar. Porque ninguém é desorganizado de sonhar alto. O Atlético só foi possibilitado de sonhar alto porque ele era um clube diferente. Diferente em metodologia, diferente em estrutura, diferente em pensamento, diferente em investimento. Só que parece que cada vez mais o Atlético se normaliza. E o Atlético, como um clube normal, ele tem menos dinheiro que os outros, ele investe menos que os outros, ele tem menos apoio que os outros. Não apoio de torcida, apoio de outras instituições. O Atlético não pode se permitir se normalizar. Para isso tem que se organizar. Para isso o Petralha tem que entender que a promessa dele passa pelo momento atual do clube. Lembrando que a gente tem até uma eleição que, querendo ou não, é um envolvimento político. Mas, eu espero que o Petralha pense bem. Que a gente vai precisar do nível administrativo e do impacto administrativo do maior diretor da história do futebol brasileiro. Do maior dirigente da história do futebol brasileiro. Mas, repito, não é uma missão fácil. Matos, Petralha, Lara, Volpato, Rodrigo Gama. A gente vai precisar de todos esses.